Galera, eu tava aqui abrindo LuckyBlock só de meme, eu nem ia gravar se tivesse alguma coisa, mas o negócio é o seguinte. Veio um de alga, mano. Aliás, eu upei meus pokémon, acho que eu vou botar esse vídeo até no próximo que vai vir, eu vou colocar no que vai sair, no caso, amanhã. Fata com pouso pra vocês, no caso, saiu ontem. Vou colocar esse vídeo depois. O Necroz meu conseguiu para ele para o level 100 e eu vou botar a Capitola S de alga aqui, mano. Capitola S de alga, velho, S de alga aqui, mano. S de alga tá poderoso. Já com o meu Minecraft eu tô travado, porque eu tô com o Minecraft aberto há muito tempo, eu tô travado e é isso que é o problema. Vai, só lança o tapinha. Vamos lá, desce, vamos, desce, bal. Nossa, ele tem aura de spear, velho, o bicho tem aura de spear. Vamos, desce, bal. Vamos, desce, tá tudo travado. Mano, tá muito lagado, tá muito lagado. Eu tô com o check no alto, por isso tá lagado. Fica de, mano, se ficar de primeira já tá perfeito, se ficar de primeira já tá perfeito. Ficou de primeira, é isso, de alga, ficou de primeira e é isso, velho. Capturamos agora um de algo que provavelmente eu não vou usar. É, eu não vou usar promessa de... Opa! Nossa, acho que eu vou usar sim, velho. Acho que eu vou usar de algo assim. Mas, gente, já vou colocar isso aqui no começo do vídeo. Fiquem com o vídeo aí, então. Falou. Oi, gente, eu sou o Gabriel e, seguinte, eu estou aqui em mais um vídeo de Pokémon League 2. E se você não viu os outros vídeos da série aqui, é importante você acompanhar lá dentro do começo, que estamos na reta final. Então, vai aqui de lado, clica no cardzinho pra você saber o que aconteceu nessa série, desde o início dela. O que eu perdi, o que eu consegui ganhar aqui, o como eu evolui, como eu der a vira-volta, vamos supor assim. E, gente, nesse vídeo aqui, eu quero tentar ir atrás de um Riolo, porque, como vocês sabem, e como eu já falei, eu perdi o meu Lucario, porque eu fui meio idiota e peguei com o Pokémon. Eles roubaram o meu Lucario e eu estou precisando agora de um Riolo, porque é uma estratégia que eu quero montar com um time sem lendários. Então, eu preciso atrás de pegar um... com o nome Riolo. Mas, antes de tudo, pessoal, eu quero pedir pra vocês aqui no começo do vídeo uma coisa que eu sempre peço pra vocês, mas que é muito importante, me ajuda demais. E também não custa nada pra vocês, mano, que é deixar o seu like aí embaixo, também se inscrever no canal, ativar as notificações. E também não esquecer de passar na minha rede social, no Twitter e também no Instagram, principalmente no Instagram, que é a rede social mais importante, e também entrar no meu servidor de Discord. Gente, o negócio é o seguinte, hoje vamos ir atrás de capturar esse Riolo, mas também eu tenho algo pra falar com vocês sobre os meus Pokémons. Como vocês estão vendo aqui, o meu Necrozma que eu captei no último vídeo, eu evoluí ele pro level 100, lá no Spawn, com aqueles NPCs lá que tem pra eles poder pegar Insignia, eu fiquei upando e consegui upar alguns dos meus Pokémons, como, por exemplo, o nosso Noiverny está level 70, o nosso Clorce que eu evoluí está level 81, era pra ele estar level 80, porque depois vai baixar o nível dele, tem também o nosso Ganger que está level 57, esses dois eu evoluí ele, pelo menos o Ganger, eu evoluí ele através de troca, e o nosso Clorce eu usei uma pedra de água que esse tinha, e foi quando eu matei o nosso querido amigo Articum, foi bom, foi bom entre si, porque pelo menos eu tenho um Pokémon de gelo que pode calterar o tipo o dragão. Não tão bom, não tão bom, mas é um ótimo Pokémon. Temos também aqui o nosso Metagross, que está level 71, que eu dei evoluída nele, em offline também, eu deixei pra upar offline porque só tem umas 6 episódios depois desse, então eu decidi upar offline pra não ficar tanto tempo no vídeo equipando. Também temos aqui o nosso Blaziken, que é o nosso inicial, que já está level 80, que é o level limite, mano, eu gostei muito, ele está muito poderoso, arrumei uns moves aqui da hora, quero textos e comentar se os moves dele estão ótimos, o que eu devo mudar, se tiver como mudar e tudo mais. Tá, temos também aqui o nosso Tyranita, velho, que está com um moveset incrível, velho, Earthquake, Trash, Dark Pulse e Giga Impact, mano. Ele está com os moveset da hora, fora também que ele é modesto, então ataques especial seria uma coisa muito bom, apesar que esse ataque é físico, esse aqui é especial, esse aqui é físico e esse aqui é especial. Então, velho, ele está um pouquinho bom, ele diz assim. Tá, deixa eu até mostrar os moves dos meus Pokémon pra vocês verem. Ele está com esses moves aqui, o meu Noivernic, ele é especial ataque, ele não está com os moves tão ótimos assim, mas ele está com os moves bons, velho. Os Pokémon que tem especial ataque, ele está com o move bom, apesar de um ataque de dragão, temos também o nosso querido amigo Cluster, que eu botei um Iron Defense, velho, pra ele ter uma defesa contra os Pokémon de dragão, por quê? Quero fazer o seguinte, caso alguém ataque o meu Cluster, eu quero usar esse Iron Defense, porque ele aumenta especial defesa, que o pessoal, às vezes, vai usar Dragon Dance e depois vai usar um Outrage, que vai dar muito dano no nosso Pokémon, por ele ser água ou elemento primário, e não gelo. Então, por isso, eu quero me defender, pra depois que a pessoa atacar o Outrage, acabar o Outrage, a carga do Dragon Dance, o Outrage, eu meter bronca com o nosso Ice Beam, nosso Aurora Beam, que são meus ataques muito ótimos, principalmente o Ice Beam. Tá, também temos aqui o nosso Gengar, velho, que está com o nosso Metaverse, vamos com o nosso Metaverse, já clico com ele, sem querer. Eu botei, galera, esse moveset aqui dele, eu recebi um ataque melhor, só que eu decidi deixar esse ataque assim, por quê? Temos aqui o Hyper Beam, velho, Hyper Beam, não tem nem o que dizer, contra Pokémon Dark, seria perfeito usar isso. Temos um ataque Metal, contra Pokémon Fada, seria ótimo. Um ataque Psíquico, que é ótimo, o Pokémon tem um ataque Psíquico. E também temos o ataque Dark, contra Pokémon, tipo, lutador, velho. Porque ele tem, Pokémon lutador, vai ter vantagem sobre a parte Metal, não é, tipo, efetivo, tão efetivo, mas tem uma certa vantagem, e também pode vir um Pokémon Dark, que eu quero usar esse ataque Dark contra ele. Ou até um Pokémon lutador, como eu falei. E nosso Tirentag, eu já mostrei, e o Noivé, e tudo mais. Tá, negócio é o seguinte, galera, como a gente vai atrás de capturar um Riolo, eu vou ter que ir lá pro bioma de Extreme Hills, eu não sei se falo de noite de dia, então, eu vou ter que ficar de noite, pra eu poder ir lá. Então, eu vou cortar o vídeo, e quando eu já estiver com o Riolo lá, eu ver Tônica com vocês. Quando eu encontrar o Riolo, eu já vou botar o vídeo com vocês. Então, eu já retorno aqui com vocês. Espero que o Spawn é noite, senão eu vou ter que esperar até amanhecer o jogo. Ok, rapaziada, voltei aqui, eu tava andando aqui, mano, encontrei o Riolo ali embaixo. Vamos descer ali, mano. Então, na hora eu vou tentar disparar o Riolo, eu vou descobrir que é de dia. Tá capturando esse olho aqui, mano? Vai ser assim, primeira? Tá com a frente de bala. Fica na frente de bala! Fica na frente de bala! Riolo, é... Então, velho, você poderia ser... Você foi o meu amigo, mano, eu vou ficar muito feliz, tá? Descapturando. Nossa, mano, eu ia falar no inferno que a gente capturou, velho. Oh, pessoalmente, a gente tá com muita sorte, galera. Não tá criando um pokebola assim, aleatório, tá criando de primeira, mano. Eu tô tendo muita sorte. Não, de primeira, né? Ah, vou falar que é de primeira porque sim. Capturamos? Capturamos? Ah, não, que susto, velho. Tá, mas tipo, é... Eu digo isso, mas pelo fato de que, tipo, rapaziada, a Ace meio que... Conseguiu capturar um Belda, mano, de primeira com uma nature boa. Isso foi muita cagada. Apesar de que eu queria realmente ter o vídeo, mas eu realmente perdi o vídeo. Então, por isso eu fiquei tão... Um pouquinho triste. Mas, gente, vamos tentar capturar esse Riolo aqui, velho. Porque, mano... Eu perdi muita estratégia perdendo o meu Riolo. Eu ia pegar o Pokémon Batalha, mas eu tô com medo de batalhar e matar o Riolo, velho. Então, desculpa, acho que é melhor eu não pegar. Pegar o Pokémon. Capturamos? Não, não capturamos. Ai, meu Deus, vai ser complicado capturar um Riolo. Meu Deus! Vai! Vai, Riolo! Poderia ficar de noite, né, velho? Acabou de amanhã, sem eu ficar de noite. Oh! 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 Como assim, velho? O Riolo. Mas como assim? O que é que é que é que é o Riolo? Ah, mano, eu não vou perder o Riolo, velho. Perder um Charizard também seria uma grande burrice, velho. Fica. Ficou. Nossa, mano, eu errei... Literalmente, eu errei tudo. Literalmente, eu errei todas as Poké-Bolas que eu tô aqui, velho. Não! Riolo, não morre! Não, Riolo! Não, Riolo! Trouxe as Poké-Bolas que eu tô aqui. Capitei o Riolo! Boa, capturamos o Riolo! Vamos no Charizard. Vamos no Charizard agora, velho. Vamos no Charizard, cadê? Pior que agora ele vai pra longe. Só porque eu quero ir atrás dele. Ele vai pra longe. Só porque eu quero ir atrás. Ai, meu Deus, velho. Subi aqui, né, velho? Vamos subir nele aqui, né? Aqui. Opa! Vem aqui. Desafiei. Boa! É, vou baixinho. Dá pra tentar capturar, mano. Mano, eu esponho outro Riolo! Acho que é o meu Riolo. Não é possível que eu esponho outro Riolo. Não é possível, mano, eu esponho outro Riolo. Não é possível. Mano, eu esponho outro Riolo, eu vou... Eu vou dar... Nossa, eu vou muito fingir que... Se aquele for outro, eu vou muito fingir que... Não tenho Riolo. Eu vou fingir que só tem um, pessoal. Mano, eu não vou nem falar nos meus vídeos, até, que eu tenho outro Riolo. Pra o pessoal não sair comentando pros outros. E eu vou fazer um Locário incrível, velho. Se o deles for bom. Captura... Ah, mano, é outro Riolo. Vai, captura, captura aí. Boa. Cadê o Riolo? Ah, o Riolo aqui, mano. Mano, é outro Riolo, velho. É outro Riolo, mano. Que cagada! Level 30 ainda! Mano, vamos... Mano, essas coisas aqui ter dois... Mano, imagina ter dois Riolo, velho. Capturamos. Capturamos. Mano, capturamos. Galera, vai o seguinte. Eu nem vou ver Natura de nada. Porque eu não quero mostrar aqui. Porque vai que alguém que tá explodindo aqui, conta pro novo pessoal lá. Então, eu já volto com vocês. Vou pra casa. Envolver Natura e vou esconder esse Riolo no PC. Sem montar que ninguém vai ver. E é isso. Já volto com vocês. Ok, gente. Retornei aqui. Nosso joguinho. Aqui é o Happnijá 219. Falaram que é 220. Ele vai evoluir. Tem outra maneira também. Tipo, se os 220 eu não evoluir. É só entrar numa batalha e ganhar. Acho que vou ter que vencer a batalha. Poder evoluir. Então, vamos tentar vencer a batalha. E ver se vai, mano. Torcer pra que vá. Porque se não for, aí eu não sei o que fazer, velho. Eu não sei como é que faz. Ficou de noite amanhecer. Ficou de noite amanhecer. Eu tô aqui um tempão já, velho. Eu dei até o BK no bagulho, eu dei o Renan. Mano, fiz um monte de coisa, velho. Deixa eu vir aqui pra vencer a batalhinha. Pra vencer a batalhinha com esse Maruak aqui. Caraca, eles vão o mesmo igual porque eu vou usando ele em mim. Aqui. Caraca, esse Maruak é poderoso, velho. Maruak é poderoso. Tá que errado. Acho que foi. Cadê? Ele não evoluiu ainda, senão eu depois vou ter que ir lá no spawn pegar uma Harry Kane. Deixa eu curar aqui. Desafiar aqui. Pelo menos não tá estravadinha. Estravadinha é chata, vai. Cadê? Yolo. Yolo tá level 31 ainda. Vamos botar ali pra fora. Vamos desafiar outro Pokémon que tiver um level alto aqui, mano. Eu tô sem pra que ele evolua. Porque eu não sei, velho. Acho que era pra ter evoluído. Mano, Pokémon de Happiness, eu sei lá. Eu sempre fico meio, sei lá. Quando eles vão evoluir. Eu sempre fico muito, sei lá. É um de level 60 aqui, ó. Vem aqui, desafia. Vamos usar esse golpe aqui. Beleza. Não, vou ter que pegar o lendário. Vou ter que pegar o lendário. Apesar que não, né? Vamos usar esse aqui, ó. Aumentar nossos stats, beleza. Aumenta o status. Agora eu uso isso aqui. Vai, Pokébronzinho. Aí tu pega re-ataque, vai. Vai nesse aqui. Caraca, ele vai acabar me derrotando, velho. Aí ele vai derrotar. Não vai ter como. Vou ter que... Vou ter que pegar o Pokémon. Vamos colocar o Riolo aqui. Vamos curar aqui os dois. Vou deixar o Riolo ali fora. E vamos fazer o seguinte. Cadê? O Riolo tá vindo, Riolo tá vindo. Vamos trocar esse aqui por um lendário. Eu fiz até uma Lucky Blockzinha, gente. Pode poder abrir? Ah! Isso aqui vocês não vão entender muito bem. Mas, tipo... Eu consegui pegar esse Grounder aqui... No... Quando o BK e o Ryu... O Renan tavam gravando. Eles pegaram os pokémons dele. E esse aqui eu peguei junto com o Renan. Então, fala lá no canal do Renan e o canal do BK. Pra vocês terem entender como que eu peguei esses pokémons aqui. Tá. Cadê? Que eu vou pegar o outro aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vamos lá. Tentar derrotar aquele pokémons. Vamos ver se nosso Riolo evolui, velho. Porque o Riolo tá difícil evoluir, hein. Vou tirar esse aqui dele. Ver se... Isso aqui pode ser a causa. Vai que... Vai que é, né. Vai que é. Eu não sei. Vai que é. Aqui, ó. Vamos derrotar esse pokémons aqui. Dar esse golpe aqui. E... Não funcionou? Ele é tipo Dark. Vamos dar esse aqui, então. Nossa. Nem deu... Nem deu dano. Deu dano? Não sei se deu dano direito. Não sou sabendo se deu dano direito, velho. Vai. Esse aqui. Night Slash. Vai. Dá dano. Vai. Dá dano. Acho que tem que ter outro... Ai, foi. Nossa. Eu ia prender um ataque aqui. Volta aqui. Tique guarde. Olha a final desse daqui, né. Não sei. Ai, Riolo tá evoluindo. Riolo tá evoluindo. É isso, mano. Riolo tá evoluindo. Vai lá, Riolo. Riolo loucário, mano. Vai virar um loucário. Ai, mano. Que felicidade. Gente, se você já é piscando aí, patela preta, me desculpa. Mas... Não tem como eu evitar. Não tem como eu impedir que isso aconteça. Nossa, olha o loucário, mano. Aprender a Sphere. Aprender a Sphere. Aprender a Sphere. Aprender a Sphere, mano. Mano. Assim que ele vem o loucário, ele vai prender a Sphere, velho. É isso, mano. Close Combat também é outro ataque que eu quero quando esse pokémon. Mas aqui já temos uns ataques, mano. Temos uns ataques em Endure. Eu vou deixar esse ataque que eu não sei o que é. Esse Fiat eu vou trocar. Mas é isso, mano. Temos aqui agora o loucário. Vou reiniciar aqui o Minecraft. Tá dando mais lagado. Então eu já volto aqui com vocês. Ok, gente. Iniciou o Minecraft. Já voltei aqui. O meu é o seguinte. Então, vou abrir a nota de Lucky Blocks. Se o meu cara já tá lá. Olha o Sexta. Então, vou abrir aqui de Lucky Blocks. Porque eu quero ver se tem algum pokémon, velho. Um pokémon útil. Não lendário. Se tem lendário, eu não vou capturar. Tá. Nem sei o que pokémon. Se eu só queria saber o que é. Olha o Pichu, velho. Tá. Esse pokémon eu não sei qual é. Eu não vou capturar, velho. Ai, o pokémon no céu, mano. O pokémon no céu sempre captura. Caraca, outro Necrozma. Nem ferrando que foi outro Necrozma. Mano, fala que você não vai ferrar outro pokémon, velho. Mano, outro Necrozma, rapaziada. Que cagado. Vamos capturar assim, né? Outro Necrozma aqui. Vai que vem controle nesse aqui, velho. Vai que vem controle. Porque o outro não veio. Vai que nesse aqui vem. Tá, vamos lá. Vamos começar usando o Night Slash. Isso pode dar um daninho. Beleza. Beleza. Vamos tacar aqui uma Ultra Ball. Nosso. Ai, nosso querido amigo. O que é o nome desse aqui? Vem de primeira. Por favor, vem de primeira. Vem de primeira. Ai, quase, velho. Foi quase que ele vem, mano. Quase. Foi quase mesmo. Vai. Ultra Ball. E vai. 1, 2, 3, 4. Não. Quase, mano. 3. 1, 3. Ele falou no 3. Nossa, quando eu falei 4, eu tava no espelho. Vai. Abriu. Fechou. Caiu. 1, 2, 3, 4. 4. Capturei. Capturei. Caraca, capturei muito fácil dessa vez, velho. Não veio com o controlinho. Caraca, mais alimentos. Especial ataque. Dá pra gente passar isso aqui, mano. Dá pra gente usar isso aqui, velho. Charge Beam. Dá pra gente tentar usar isso aqui. Eu vou guardar ele aqui. Dá pra gente tentar usar, velho. É um Pokémon da hora, velho. Dá pra gente tentar usar. Vai. Vamos vir aqui. Creeper. Creeper. Caraca, velho. Pokémon. Cadê aqui, velho? O que eu acho que tá agorando, velho? Cadê aqui, eu acho que tá agorando, velho? Celebi? Caraca, vem o Celebi, mano. Não sei o lendário. Vamos capturar aqui. E... É. Não veio nada. Vamos tentar capturar esse Celebi aqui, velho. Porque Celebi, se não me engano, é fada, velho. Eu acho que ele mudou pra fada. Celebi mudou pra fada. É perfeito, mano. Eu não tenho nenhum Pokémon fada. Tenho um Pokémon fada já tá ótimo. Cendo um Celebi já tá ótimo. Vamos usar isso aqui. Uh, vai. Deu um danão. Vamos lá. Vamos de Ultra Ball. Eita, ele generou fita, velho. Vamos dar um... Não, não vou dar o Celebi, senão eu vou matar. Vou tacar aqui o Ultra Ball. Ultra Ball. É... Vai. Um. Dois. Três. Quatro. E pegamos. Nossa, foi de primeira, velho. Pagada. Acabou. Pegamos o Celebi de primeira. Fada. Ai, psíquico. Psíquico e grama. Beleza. Temos um Pokémon. Nossa, ele tem um ataque de quatro. Da hora, da hora, da hora. Tá, temos um Pokémonzinho aqui. Um lendáriozinho e um Celebizinho. Vamos colocar o Celebi aqui. Temos agora dois Necrosmas, velho. Nenhum veio o controlinho. Vou ter que ver como eu vou fazer pra conseguir esse controlinho. Opa, 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 opa. Tá, vem cá, você vem aqui. Vem aqui você. Você, coisa aqui. E você volta aqui. Aqui, ó. Pronto, velho. Aqui. Aqui. Eu tô aqui falando baixinho. Velho falando baixinho. Vai. E foi. Aí, pegamos mais uma Harry Kane. Deu que se espelha pro nosso primeiro amigo Lucario. Olha isso, Lucario. E é isso, mano. É isso. Tem que agora só o nosso Lucario pra outro Pokémon. E já vai estar depois pronto pra Liga Pokémon, velho. Gente. Deixa eu pegar meu PC aqui, beleza. Gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Ou apesar de já. Porque já deu um tempinho já. Tadinho de boa. Mas deixa o like aí embaixo, se é importante. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa o like aí embaixo. E também não esquece de não ir em redes sociais no Twitter e também no Instagram. Principalmente no Instagram. E entrar no Instagram do Discord. É... É... Redes sociais que eu já falei aí na descrição. E também vem aqui no lado do cardzinho. Vai ver a série dele do começo, mano. Pra você saber tudo o que aconteceu. E eu vou nessa galera. Até o próximo vídeo aqui de... É... Pokémon League 2. Fui!